Ainda estamos em setembro, mas para essa loja já é Natal. Em outros lugares vão se esperar um pouco para começar, mas a gente já começa com o pé direito aqui, firme e forte. Todos os anos, a empresa de decoração monta uma loja exclusiva para artigos natalinos, com data para começar a funcionar e ser desmontada, pouco mais de três meses. Todos os funcionários contratados são temporários. Uma delas é a Erciliana, que estava desempregada e se candidatou para uma das vagas. Me convidaram, eu fiquei muito feliz e estou aqui na expectativa que nós vamos vender bastante. Quem tiver interessado em alguma vaga temporária para as vendas de fim de ano, precisa ficar atento. Em breve, as empresas vão começar as contratações. Normalmente, por volta da segunda quinzena de outubro, já começa esse movimento no comércio, até mesmo para que as pessoas, os empresários, tenham tempo de capacitar esses profissionais. Para a empresa, é uma vaga barata de ser criada. Para o trabalhador, é uma chance de se destacar e conseguir um emprego fixo. Se ele se dedicar, se esforçar, mostrar que tem vontade, fizer um bom trabalho, com certeza ele tem uma oportunidade grande de ser recolocado no mercado de trabalho e ser efetivado nessa vaga. Júnior lembra que a loja de decoração de Natal fecha, mas o funcionário que se destacar, pode ser aproveitado em outras empresas do grupo. A gente faz uma seleção para poder seguir futuramente na empresa, nas outras atividades que nós temos, que é importação e exportação. Esse é o sonho da Erciliana. Estou fazendo o meu melhor para acontecer isso.